Nem passou pela cabeça ter aumento para o vereador, mas as redes sociais estão falando por aí. E isso não é verdade. Falta com a verdade isso aí. Nós estamos falando aqui de um cargo, um, um cargo, ou melhor, uma função, de um servidor já, aqui da casa, que somos obrigados por lei, por força de lei, do doutor Nivaldo Basotti, doutora Fernanda, de colocar essa pessoa, essa função aqui na nossa casa, porque estamos em falha, desde 2017, 2018 e agora 2019. Aqui ninguém brinca, ninguém está brincando com o dinheiro público aqui não. Fazemos um trabalho sério, todos os vereadores aqui fazem um trabalho sério, para virar a chacota do povo. Olha o trabalho que vocês estão fazendo daqui. Hoje entrei aqui às sete horas da manhã, e saí daqui já era às seis e meia, para ir para a minha casa. E isso é direto, todos os dias. Sábado, domingo, estivem aqui porque estão pintando aqui. Cada duas, três horas eu vim aqui, olhar o que está acontecendo. E todos os vereadores, se for preciso, estão aqui também. Bem, aí fizemos então uma lei, para poder contratar esse servidor, que é um servidor, é o último que entrou aqui na casa, e tem um salário bem baixinho. Lá de R$ 1.600, me parece. Para o tamanho da responsabilidade que ele está assumindo. Uma responsabilidade tal quanto, se ele não vê, olha bem o que estou falando agora. Não é aquilo que ele está vendo, não. Que eu estou fazendo errado, por exemplo, que ele está vendo e vai me... Com o senhor, o senhor está errando aqui. Não é isso, não. Aquilo que ele não viu, aquilo que ele não vê, vereador Gobeti. Ele é responsável por aquilo que está acontecendo aqui na casa. Olha aí. Ele não viu, mas é responsável. Olha o tamanho da responsabilidade dele e vai responder com o CPF dele. Olha para vocês verem o tamanho da responsabilidade dessa pessoa. Digo para vocês, sinceramente, eu iria pensar muito para assumir uma função dessa aí. Porque vamos assim, vou dar um exemplo, só para que todos entendam. De repente eu resolvo fazer um curso em Curitiba. Eu pego umas diárias e pago o curso em Curitiba. E vou lá, faço o curso. De repente o Ministério Público aqui disse, olha professor, esse curso não era para o senhor. Não era para o senhor fazer esse curso em Curitiba, porque não era para o senhor. É um curso de contabilidade, o senhor tem que ir lá para eu fazer um curso de contabilidade. Você sabe quem vai pagar o dinheiro que eu pegar para ele fazer o curso? Ele. Ah, mas ele não sabia. Problema dele. Ele assumiu essa função. Ele vai ter que pagar isso aí. Olha o tamanho da responsabilidade. E para essa pessoa, nós estamos dando, olha aí, entendam isso aqui. Não é o que estão falando por aí, não. Nós não estamos dando aumento para ninguém aqui. Nós estamos criando um curso novo. Um curso novo não. Uma função nova aqui dentro da Câmara. Como o salário é muito baixinho, porque ele é o mais novo da casa, nós temos uma função gratificada para ele, por força do Ministério Público, de 120%. Essa foi a confusão toda. E com esse 120%, nós vamos ter um aumento na fonte de pagamento de nada. Olha para vocês verem. Um aumento na fonte de pagamento aqui na Câmara. De um mil e poucos reais. É isso que fez toda essa conversa durante a semana. Para alterar aquilo que a gente pagava da fonte de pagamento já, antes, para aumentar, não chega a dois mil reais por mês. Para ter toda essa confusão que teve em Jadaia. Para falar o que falaram dos vereadores aqui em Jadaia durante a semana toda. Olha aí. Não existe absurdo não, gente. Temos responsabilidade naquilo que nós fazemos. Não é da forma que o pessoal entende e que fala e que acha que essa casa é. Essa casa é composta por nove pessoas, nove vereadores, eleitos pelo povo. E pessoas de responsabilidade. Que, aliás, eu tenho falado e não tenho a preocupação de falar alguma coisa errada com relação a isso aí. Nós temos aqui, para mim, na minha opinião, eu que estou aqui há muito tempo já nessa casa. Sou o mais velho da casa. Tanto na idade como em tempo aqui nessa casa. A melhor câmara que Jadaia já teve. Quissá, quem sabe, tenhamos uma câmara desse Nike aqui, para o próximo mandato. Responsável, tanto do dinheiro público, como do seu trabalho nessa casa. Mas, infelizmente, as pessoas más, as pessoas que querem igualar os bons com os ruins, para eles continuarem a ter espaço na política, tentam denigrir a imagem daqueles que são bons. E denigrir a imagem dos bons se igualam aos ruins. E eles continuam tendo sobrevida na política. Mas o povo não é bobo. O povo vai saber o que está fazendo. Então, nós fizemos esse projeto do controle interno. Olha, para vocês verem, eu vou ler só algumas das responsabilidades desse cara. Coitado dele. Examinar as fases de execução da despesa, inclusive, verificando regularidade das licitações. Quer dizer, se tiver alguma coisa errada em uma licitação feita aqui na casa, ele é responsável. Mesmo que ele não esteja fazendo a licitação. Mas ele é obrigado saber. Ah, mas eu não sabia. O problema é seu. Você é obrigado. Tem uma licitação aqui, gastou 15 mil reais. Está errado? Você vai pagar. Verificar o cumprimento dos limites dos gastos totais do poder legislativo. Quer dizer, no momento em que nós, que eu gastar aqui mais do que eu posso, ele é obrigado. Se ele vir para o professor, o senhor está exagerando. O senhor vai diminuir isso aí. Senão eu vou comunicar o tribunal de contas. E se o senhor não obedecer a si mesmo, eu vou comunicar ao Ministério Público, a doutora Fernanda. Por quê? Porque se ele não fizer isso aí, ele vai pagar com o CPF dele depois. Olha a responsabilidade desse sujeito. Eu acho que não aceitaria a função dele para ganhar mil e poucos reais, hein? Verificar e supervisionar a escrituração das contas do poder legislativo. Ele é obrigado ver a contabilidade. Está olhando toda a contabilidade, ver se está feito certo ou não. Olha a responsabilidade desse sujeito. Apontar as falhas dos expedientes examinados e, sempre que possível, indicar solução. A hora que ele ver que está acontecendo alguma coisa errada aqui, ele tem que apontar. E, se possível, ele vai apontar uma solução. Olha para vocês verem. Isso aí é possível para a pessoa ter uma casa que ele mora e, a hora de terminar o mandato dele, que vai ser só dois anos, tá? Ele vai ficar aqui por dois anos. Essa é a recomendação do Tribunal de Contas. A hora que ele sair daqui, ele vai perder a casinha dele. Por quê? Porque ele é o controlador interno. Ele tem que saber. Não importa se ele viu ou se ele não viu. Ele é obrigado a saber. O Ministério Público entende que ele está vendo. Ah, mas não estou. Mas o Ministério Público entende que está vendo. Ele é responsável. Verificar as implantações das soluções aplicadas. Depois que ele colocou, deu algumas soluções, passou para o presidente, passou para a mesa, ele vai ter que verificar se nós estamos cumprindo aquelas recomendações dele. E se não tiver, tem que mandar para o Tribunal de Contas e também para o Ministério Público aqui de Jandaia. Orientar e expedir juntamente com o presidente, hoje, né? Amanhã não vai ser eu. Então, orientar e expedir juntamente com o presidente, entenda, amanhã é maneira de falar. Então, nós vamos pensar que eu estou abandonando aqui, não vou abandonar, não. Daqui a pouco alguém vai falar, ah, o seu ministro falou que amanhã não é ele mais o presidente. Não é isso, não. Amanhã, o que eu digo, é daqui a um ano e meio. Orientar e expedir juntamente com o presidente, atos normativos que visem a aplicabilidade das leis. Ele é obrigado, está junto comigo. Apoiar o controle externo. Nós temos que fiscalizar a prefeitura. É o controle externo. Ele é obrigado a estar junto com a gente, apoiando o controle externo. Apoiando nós, vereadores, na fiscalização do poder executivo. Está acabando já aqui algumas das obrigações desse rapaz aí, tem até dó dele. Elaborar seu regimento interno e ser baixado no AP, baixado no ato da mesa executiva. E desempenhar outras atividades estabelecidas em lei que decorram de suas atribuições. Então, gente, esse sujeito vai ter uma responsabilidade muito grande. Mas, aconteceu nesse meio, nessa lei aqui na Câmara, o dia que estava discutindo aqui, que os nobres vereadores, o vereador Nauro Júnior e também o vereador João Paulo, entraram com uma emenda nessa lei aqui. A meu ver, me perdoa os meus amigos, aos quais eu tenho o maior apreço por eles, mas fizeram uma emenda, a meu ver, errada. Por quê?